A comitiva do governador Ratinho Júnior chegou no Parque de Exposições de Pato Branco no final da manhã. Na Casa do Prefeito, transformada na Casa do Governador do Estado, Ratinho Júnior assinou a implantação oficial da sede do governo em Pato Branco. Além da Casa do Governador, as secretarias de Estado foram instaladas na estrutura do Centro Regional de Eventos para atender as demandas de Pato Branco e região. Esta é a quinta vez que Ratinho Júnior descentralizou as ações desde que assumiu o governo do Estado do Paraná. Já passou pelas cidades de Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. A intenção é aproximar as decisões do governo do Estado com o interior do Paraná. Cada secretário tem as suas reuniões, tem os seus compromissos, tem as suas tarefas a serem cumpridas para poderem atender não só Pato Branco, mas também toda a região do Sudeste. Isso tem dado muito certo. Tem dado certo porque conseguimos colocar uma velocidade no governo que até então não se tinha no Estado. Tanto é que o Paraná vem crescendo muito. Nós temos o nosso crescimento industrial, chegou a 6,7 já este ano de 2019. É o maior crescimento do Brasil. Isso é um crescimento chinês. O Paraná passou a ser o Estado que mais gerou emprego no Sul e está entre os três Estados que mais gerou emprego no país. E o volume de empresas que estão vindo para o Paraná é muito grande. Então, isso tudo por quê? Porque o setor produtivo, os empresários, os comerciantes, as empresas estrangeiras de outros países estão vendo no Paraná um Estado organizado. O governador destacou que a Invento vem ao encontro da necessidade da educação atual. Nós temos que construir essa nova geração que está vindo, já antenada e capacitada para lidar com todas essas ferramentas tecnológicas. E a feira Invento, aqui em Pato Branco, ela é essa grande referência que acaba fazendo com que o jovem possa se habituar com todo esse mundo e aprender. O jovem aprende muito rápido, né? A criança, o pré-adolescente, o adolescente tem uma capacidade de aprendizagem muito maior que a do adulto. Então, se você começa desde pequeno incentivando a ter esse contato com a inovação, é muito importante. A intenção é estimular a disseminação de tecnologia em todo o Estado. Nós certificamos, há poucos dias atrás, agora 18 parques tecnológicos. Então, a ideia é fazer do Paraná o Estado mais tecnológico do Brasil. Nós temos aí as nossas universidades públicas do Estado, as universidades estaduais. Nós temos as universidades privadas. Nós temos as nossas universidades federais, que são importantes também nesse ecossistema de inovação, que a gente chama. E, acima de tudo, o poder público tem que ser um grande incentivador. O Vale do Silício, na Califórnia, em São Francisco, na região do Vale do Silício, não se transformou à toa. Teve uma participação da Prefeitura, onde ele oportunidade, onde incentivou. Teve uma participação muito intensa da academia, das universidades. Então, quando a gente junta todas essas forças, você consegue fazer um grande projeto. Eu acho que Pato Branco é o nosso grande exemplo para outras regiões do Estado.